Se eu tô chando, tá enganado, sei, sei, se eu tô chando, tem que calar Ninguém mudou, não forró, não, ninguém mudou Forró, não, ninguém mudou, não, forró, não É, forró até agora, bala bebinha Forró daqui é melhor do que o seu, salponeiro é muito melhor As moreninhas da brincadora, animada, levanta a porta, animada Faz filha pra dançar, ele viu na época É, foi Cochila, cochila, mas é proibido, cochila Lá, Luizinho Proibido, cochila, 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 mas é proibido, cochila Poeira, somos sua desce, gente veio só ralhar, sanfoneiro padece Mas não pode reclamar, tá enganado dinheiro O dia é melhor do que o seu, salponeiro é proibido, cochila Cochila, 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 proibido, cochila Mas não pode reclamar, cochila, cochila, acolhedor, cochila, cochila Lá, Luizinho, cochila, cochila, parabéns A roda aqui é melhor do que eu sei Sua sordeira é muito melhor Nas moreninhas da brincadeira Na animada levanta a porta A animada Vila pra dançar Ele vinha na entrada É proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar Mas é proibido cochilar Coeira só com sua desce A gente veio só raiar Só o poder padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro Ele vinha na entrada É proibido cochilar Proibido cochilar Mas é proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar É proibido cochilar Ocura 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 A rendeira da brincadeira A animada levanta a porta Vila pra dançar Ele vir na entrada É proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Proibido cochilar Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma bebida E depois prender Dentro do meu coração Pra depois falar A boca do violão Meus maus olhos Meus maus olhos Derro com o papel Morena parceira Dos cabelos baixeados Ela soube olhar E agora E agora Quero ser seu namorado Morena parceira Dos cabelos baixeados Ela soube olhar E agora E agora Eu quero ser seu namorado Porra de verdade É aqui Balança O meu coração Tem um avião Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Tem um avião Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E devo se prender dentro do meu coração Pra me buscar lá, a boca do meu E os meus olhos Morena, os cabelos a fiados Seu ar servido, meu olhar E agora, e agora eu quero ser sua morada Morena, parceira, os cabelos a fiados E agora, e agora eu quero ser seu amador Não, 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 não E amar seus defeitos Amém as virtudes Eu mudo de casa Caso você puder Então não use sombra E não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não use toque Nem pintos, capos Você faz bolhas E sem fim de esconder Anestos, ceras e brincos Pra quê? Você usa joia Essa joia é você E aí? Eu tenho medo E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo Em você mudar E a outra pessoa Eu tenho medo Em você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo Não me apaixonar E quem muda o cara Tem muita consciência É essencial É essencial Você é essencial Mesmo com arte artificial Não destrói brilho Do que é natural Você tem algo que só Deus explica Mais bonita fica Quando foi um banho Como foi um banho que seja Eu nasci Seu homem Vou morrer Seu homem E sabe disso Eu tenho medo Isso é pra sofrer Me solta Isso é pra sofrer